Vital Costa disparou, viu? É o 11 Para o povo, o homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele, não tem jeito Pois é o mago que o povo quer, o trabalho continua nele Eu boto fé, é garantido, tá na cara, é o 11 Todo mundo tá sabendo que ele é de confiança E Vital Costa disparou, disparou, disparou O 11 disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele, não tem jeito Pois é o mago que o povo quer, o trabalho continua nele Eu boto fé, é garantido, tá na cara, é o 11 Todo mundo tá sabendo que ele é de confiança E Vital Costa disparou, disparou, disparou O 11 disparou, disparou, disparou É mais quatro para um mago, com Vital e Havaíldo No 11 eu boto fé, é ele que o povo quer No 11 eu vou que vou, faço ver com muito amor Levanta a mão pra cima e diga, arrasou Ele diz, ele faz, o homem é bom demais Prefeito, trabalhador No 11 eu vou que vou, trouxe a liberdade para o povo O homem disparou, disparou, disparou Tem jeito não, é ele mesmo, tá na cara todo dia Tem jeito pulando, é pro lado dele, não tem jeito Pois é o mago que o povo quer, o trabalho continua nele Eu boto fé, é garantido, tá na cara, é o 11 Todo mundo tá sabendo que ele é de confiança E Vital Costa disparou, disparou, disparou O 11 disparou, disparou, disparou No dia da eleição, não esqueça Prefeito Vital Costa, Havaíldo Azevedo como vice-prefeito É um 11